Clarice está aqui, mas ela se recusa a falar com você. Clarice não quer ver seu marido nem pintado de um. E agora eu não quero nem ver a cara desse homem. E agora ele quer se explicar. Vai embora! Doutor, que é só... Não vai aqui, Doutor, que é só... Não vai aqui, Doutor, que é só... Meu amor, me explica, o que é que tá havendo? Meu amor! Deus, pelo amor de Deus, ela não quer falar com você, respeita a vontade dela, sai? Hoje, Insensato Coração. Não vai aqui, Doutor.